Ela é linda, é engraçada, destemida. Caramba, você viu como ela falou com o meu pai? Ela é boçada e brilhante. Eu preciso conhecê-la. É o momento que eu vou deixar você tentar até acertar. Tomara que o vestido sirva. Eu vou provar assim que chegar em casa. Eu não sei. Digamos que eu sei como é não se encaixar na família onde eu nasci. Sei exatamente como é. E eu tenho fé em você. Mas eu nunca imaginei que a resposta ia ser você. É que eu vou fazer a ideia de a que a noite ia ser você. É exatamente como é que eu queria que eu fosse. Você. É que eu nunca imaginei que Deus fosse me abençoar tanto. Que eu nem precisasse escolher meu esposo. Ele mesmo me daria isto. Ele me daria onde é que eu quero. É a única que eu sempre quis. Eu sei que o senhor talvez não entenda isso. Mas a mulher que eu escolhi não me escolheu. Eu sei que eu não sei. Não é mais por eu estar meio apaixonada por ele. Já? Foi só uma noite, senhor? Eu nunca senti o que eu senti ontem à noite. Ai, gente, ele é tão lindo. Eu nunca soube. Isso não é tão bom. Não essa é tão bom. Eu nunca vou me esquecer. Eu nunca vou me esquecer. O que eu quero dizer é que escolher a mim é escolher nós dois.